E agora eu vou convidar a grande personalidade, grande figura, grande amiga, a Emília Correio, vai falar sobre o problema sério, de pessoas que registram o filho que não é filho. Vocês entenderam aí? E acontece muito isso, o cara registrar o filho que não é dele, pô. Como é que fica essa criança depois, o que é que ele tem direito, tudo isso. Doutora Emília, boa tarde. Boa tarde, Vareta. Emília tem um velho ditado que pai não é o que faz, não é o que cria. É verdade, Vareta. Isso acontece mesmo? Vareta, olha, o nosso último quadro aqui com você, o pessoal gostou demais, você falando da mulher que não se cuida. Isso mesmo, mas a mulher tem que se cuidar. Do homem também que não se cuida. O homem tem que se cuidar, a mulher tem que andar bonita, cheirosa. Está um sucesso, está bombando na rede. É, tem que andar bonita, Emília. Exato, Vareta. Não se pode admitir que uma mulher se relaxa, porque ela tem uma certa idade. Aí é que ela tem que se preocupar mais, vai ficar bonita. Com certeza. Tanto um quanto o outro. Perfeito, Vareta. E hoje a gente vai tratar, Vareta, de pessoas. Aquele homem que se uniu à mulher, e aí a gente já pega a mulher grávida, ou então resolve reconhecer um filho que não é dele, ele sabendo que não é dele. Aí ele registra, né, para ganhar o coração da mulher que ele está apaixonado. Aí ele registra o filho lá, é meu, seu filho é meu, aquela coisa toda. Aí depois ele se desentende com a mulher, aí sabe o que acontece? Ele quer negar a paternidade. Epa, não é assim não. Não é assim. A questão é muito séria, trata-se de vida, de filiação, direito de pai, de filho. E se o pai, ou o suposto pai, registra sabendo que o filho não é dele, ele está cometendo um crime. Não pode. Se ele quiser, a única forma de você registrar um filho, ou ter um filho, é por adoção. Ou então, tem um outro caso, né, a mulher fica engravida de outro, e diz que é do marido. Aí ele pensa que é dele. Aí ele vai lá e registra. Agora, aí sim, ele pode entrar com uma ação, uma ação negatória de paternidade, porque ele foi enganado. Agora, se ele... Acontece muito isso. Acontece, Baretta. A mulher engana o cara, né, o Mané. Aconteceu com um amigo nosso, certo? Não sei se acontece muito, mas às vezes acontece, né? Olha aí os dois. Olha, tem uma situação ali já, olha. Tem três, outro tem quatro. Já tem uma situação ali. Mas acontece muito, porque a mulher às vezes engana o Mané. O Mané acha que o filho é dele, é daquele que fica adorando a barriga e beijando toda hora. Pois é, e pensando que é dele e não é. Aí, se ele souber depois, ele pode entrar com uma ação negatória de paternidade, faz o DNA, prova que não é dele, aí sim ele pode tirar o nome do registro. Mas como fica a criança, né? Mas se ele não quiser, ele pode deixar a criança. Se ele não quiser, ele continua. Eu já disse que o pai é o que cria, não é o que faz. O pai é o que cria, e eu acho o seguinte, estão dizendo ali, tem alguém assumindo alguma coisa ali, Baretta. Mas aí, tem quatro, esse, é? É, não sei como foi ali. Baretta, agora é vereador, pode dar, pô. Vixe, meu pai do céu. Vamos lá. Então, Baretta, o crime é registrar filho que não é seu, sabendo que não é seu. Aí é crime. Aí é crime. Se ele quiser, ele pode até, né, ser o patrasto, ele pode cuidar, né, ele pode até, quem sabe, adotar. Mas ele não pode registrar, sabendo. Agora, se ele for enganado, ele pode entrar com uma ação negatória. Desenganando. E dizendo, olha, eu fui enganado. Esse menino é meu. Eu pensei que esse filho é meu, tá aqui o DNA, não é. Aí ele pode retirar o nome dele da certidão. Eu só fico preocupada, Baretta, com a criança. Porque a criança começa a olhar para aquele homem, pensando que é o pai, aí daqui a pouco não é mais pai. É muito complicado isso, por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Mas diz que tem uns velhos ditados aí, tem menino que tira a mãe da culpa. E é, né? Porque é a cara do pai. Do pai, esse é, é verdade. Esse é, essa ela sabe, tem isso. Os jovens olham assim para ele, que olham para o pai, que ele tirou a mãe da culpa. Ah, Baretta, eu fiz uma audiência uma vez, muito interessante, sabe? E a criança tinha um tique nervoso, igual do pai, que era passar a língua nos lábios toda hora. Aí, na audiência, o pai foi e ficava com esse tique, e ele negando, não é meu filho, não é meu filho. E a juíza prestando atenção, né? Nisso, com outras provas, claro que não é só isso, aí confirmou que ele era o pai. Quando a mulher diz que é pai, é porque normalmente é, mas tem uma outra. A mulher sabe quem foi que fabricou. E ela sabe, então, quando ela diz que é o pai, normalmente é o pai. Eu não acho que a mulher tem dúvida. A mulher sabe o dia que deitou, a mulher sabe o dia que ovulou, a mulher sabe o dia que ele vai nascer. É porque tem situações que chegam para a gente na defensoria, que ela saiu com uma pessoa e logo depois saiu com outra. Aí, naquele período, fica realmente... A única coisa que sai com um cara diferente é de cachorro. Mas a mulher transou, no dia, ela sabe do dia, e ela sabe que tem uma coisa e quer dizer, esse aí bateu pesado. Mas, olha... Vem filho nas bocadas, não tem... Mas o recado que a gente deixa aqui é que a gente precisa ter responsabilidade, não é, Baretta? Aventa aí, vereador. Porque família é coisa séria. Família é coisa... E filho, principalmente. Baretta, hoje já tem jogo no Brasil, né? Olha, tudo em Brasil já. Olha só, Emília Corrêa como está aí. Estou de Brasil e eu quero dizer o seguinte, eu quero pedir muito ao brasileiro que seja como é no tempo de seleção em Copa do Mundo, quando for as nossas questões, que a gente seja um povo só para defender o Brasil. É, para defender o Brasil em todos os seus sentidos. O Brasil no macro, exatamente. Viu? Emília, fico com Deus que torça pelo Brasil, que esse time hoje ganhe, né? Você prestou atenção que já é a segunda vez que eu venho essa semana aqui? É, será? Sabe por quê? Eu sei por quê. Porque eu tenho que me licenciar e vou ter que me afastar, vou ficar com saudade de você. Porque médio não licenciar e outros órgãos, né? É, sexta-feira eu estou aqui para me despedir por três meses só. Três meses. Na aventadinha passa rápido.